E aí? Mais uma, Kai? Sim. Saideirinha. Aqui. Confusões. São tantas interpretações da Bíblia, Kai, tantas regras, usos e costumes que as diversas denominações de pessoas criam dizendo ter embasamento bíblico pra isso que devo admitir. Estou confuso em relação à vontade de Deus. Embora eu leia a palavra de Deus buscando discernir e interpretar levando em contra os fatores históricos e tudo mais. Mesmo assim, internamente, me sinto culpado. Vai continuar sem entender nada. É, né? É. Pode terminar. Mesmo assim, internamente, me sinto culpado por talvez estar fazendo aquilo que Deus não se agrada. Por exemplo, fumar, beber, não dizimar. Eu não consigo achar na Bíblia nada que condene tais práticas, mas como durante os três anos que tenho vivido sob a vontade de Deus. Sob a igreja. Foi enxertado em minha cabeça todas essas regras. Os três anos que eu tenho vivido sob a igreja. Sim. Porque até hoje ele não sabe o que é a vontade de Deus. Até hoje. Ele só conhece regras e mais regras, preceitos e mais preceitos que a igreja ensinou a ele. Qual é a vontade de Deus, brother? Que você ame ao próximo como a ti mesmo e ame a ele sobre todas as coisas. O que mais? O que mais, brother? Alegria, paz, bondade, longanimidade. Mas já está nisso. Já está implícito. 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 A vontade de Deus é Cristo. Eu olho para Cristo, eu sei quem é Deus. Eu e o Pai somos um. Eu olho para Cristo, eu sei como o homem deve ser. Olho para Jesus. Olho para Ele e sei como Deus é. Olho para Ele e sei como o homem deve ser. Olho para o que Ele disse, fez e ensinou e aprendo como é o caminho da vontade de Deus vivido por um homem. Aprendo como tratar o inimigo, o perverso, o oportunista. Está tudo no Evangelho. Aprendo que perdoar é o que mantém a minha vida desadoecida no mundo. Aprendo que ansiedade é uma das coisas mais horrorosas para destruir a carreira de um ser humano porque ela falsifica qualquer que seja a chance de sabedoria, de discernimento e coloca a gente num fluxo desesperadamente angustiado para buscar atingir e conseguir o que não habita o alimento essencial, nem a vida, nem carrega em si o significado eterno que satisfaz o coração. Tudo por causa da ansiedade. Ele me ensina a não andar impressionado, a não viver para os outros, na aparência, nas expressões. Me ensina a não ficar tentando atender as demandas de convenções enlouquecidas, mas a seguir minha consciência. Tudo isso aí é o Evangelho. Me ensina a gratidão, me ensina a misericórdia, me ensina o amor pela justiça e pela verdade. Me ensina que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso aqui gratifica eternamente. Isso é a vontade de Deus. Isso aí é básico. Você está três anos num lugar e fica pensando que a vontade de Deus vem em biscoitinho chinês, mano, que a gente quebra e abre o versículo do dia? Não tem jeito. Está pensando que a vontade de Deus você vai fazer conhecendo mais 15 denominações diferentes e fazendo uma síntese doutrinária? Não, você vai ser internado depois disso. A Bíblia, meu amigo, eu digo aqui todo dia, quem me acompanha todo dia sabe, não aguenta mais me ouvir, mas você está chegando agora, eu tenho certeza. Por isso você me fez uma pergunta básica dessa. Meu amigo, a Bíblia, só vale a pena ler, se antes você tiver internalizado tanto o Novo Testamento, que você saiba tanto quem é Jesus e Jesus seja a sua chave hermenêutica. Vá lá no meu site caiofabio.net, escreva a palavra chave ou hermenêutica ou interpretativa, leia tudo. Quando você entender o que é Jesus como chave hermenêutica, você vai ver como tudo fica simples. Antes disso, não tem salvação para você nem para ninguém. Vão ler, vão ler até pirar. Não vão entender jamais, porque a Bíblia sem Jesus só gera confusão. A Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, lida sem que Jesus seja a chave interpretativa. Ela só gera doença mental, fanatismo, doideira e morte. Você quer ler a Bíblia e quer que ela vire palavra de Deus para você? Leia primeiro Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Aprenda Jesus, aprenda Jesus. Depois leia as cartas de Paulo. Leia o resto do Novo Testamento. Sabendo antes de Jesus, tudo que for como Jesus fica, o que não for como Jesus não fica. Aí pode ler o que você quiser do Velho Testamento. O que for como Jesus fica, o que não for, já era. Dançou, morreu. Só assim a gente salva a mente. O resto, mano, é candidatura ao manicômio. Mas eu já farei tanto isso que eu me sinto assim, chovendo no molhado. Mas vou ter que falar enquanto Deus me der vida, porque todo dia tem gente nova chegando. É isso aí. E o povo, a igreja, não ensina outra coisa a não ser o caleidoscópico bíblico que deixa todo mundo numa loucura enorme, sem saber em que direção seguir. Bom, é isso aí. Caião, só para terminar aqui, três linhas aqui. O resultado que isso carretou na vida dele, na alma dele. Me foi enxertada na minha cabeça todas essas regras, costumes, e tudo mais que o homem possa criar para seu benefício. E esse sentimento de culpa tem me perturbado demais, tem tirado meu sono e me levado ao ponto de duvidar de Deus. Dá uma orientação, Cai, por favor. Deus te abençoe. Orientação, eu dei a mesma pessoa? É a mesma pessoa, só para você ver a culpa. E a segunda orientação é vá lá no caifab.net, toda a orientação está lá. Se não, mano, eu vou ter que fazer um site novo para você, e vou ter que zerar quatro anos de papo de graça para você aqui agora, e não é possível. Está tudo feito, tudo explicado. Eu só peço agora que você, com coração bondoso e humilde, faça esse deverzinho de casa. Vem me ver TV, o canal é você.